Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Deca Beats para repercutir uma notícia bastante triste para a gente e ver, né, os cenários futuros, o que pode pintar aqui para o nosso América, né? Pois bem, é sabido, o Wagner Mancini roeu a corda e preferiu ser feliz com o dinheiro no Grêmio, independente do que possa acontecer, do que se firmar e fazer um trabalho sólido, né? Chegando, por exemplo, a uma sul-americana ou algo mais grandioso, assim, com o nosso América, né? É uma ruptura triste, vi de que o time vinha bem com ele. Há coisas que se podem moderar o trabalho, como o motivo da insistência com o Rodolfo, com o Ibamar, com o Felipe Azevedo, com o Alan Ruschel, entre outros, né, Toscano, e por que jogadores como Cauê e Carlos Alberto não tiveram chances, ou Zé Ricardo mesmo, que perdeu muito espaço com ele. Só que a questão aqui, independente daquilo que se coloque, o trabalho vinha sendo bem feito com resultados, né? Ele vinha conseguindo resultados, o time melhorou bastante de padrão, a gente passou a ser um time que finaliza a gol. E a gente tem finalizado mais que os nossos adversários na maior parte dos jogos, o que não era comum de acontecer antes do Wagner Mancini, vindicando o time do Lisca tinha muita dificuldade em finalizar a gol. Pois bem, a gente perde esse treinador, e agora fica uma especulação de quem poderia assumir uma América. Primeiro, eu não vou desejar boa sorte ao Mancini, porque para um treinador que sempre reclama por tempo de trabalho, que se reclama da cultura do futebol brasileiro, foi um dos que falou para colocar a regra, né, de limite de demissão para troca de treinadores, mas ele não pensou duas vezes em trocar. Eu o culpo totalmente? Não, porque o salário era muito grande, e eu, como exemplo pessoal, já troquei de emprego mais de uma vez, porque apareceu uma oportunidade melhor, né, em outra empresa para ganhar, um ganho maior. Então, não o culpo por isso, mas acontece que eu nunca reclamei de falta de estabilidade, diversidade, coisas do gênero. Então, fica um pouco feio essa questão e a forma como aconteceu, né, de falar que não tinha nem recebido proposta, que não sabia de nada na quarta-feira à noite, e na quinta-feira pela manhã já era dado praticamente certo a ida dele para o Grêmio. O negócio avançou muito rápido, ou ele meio que desconversou ali na quarta e realmente já estava mais ou menos encaminhado à ida dele para o Grêmio também durante o comando nesse jogo contra o Internacional. O que, não vou colocar tanto na culpa, mas pode ter influenciado, uma vez que o foco dele podia não estar 100% naquele jogo, né, ali naquele momento. Isso explica porque teve uma queda de rendimento tão grande, por exemplo, no segundo tempo. Mas e aí, quem pode assumir o clube no lugar dele? Há várias opções, e até recomendo que assistam o vídeo que o Alisson Fernandes, do Sodeca, fez, né, especulando opções que estão sem contrato. Ele menciona até várias opções brasileiras, né. Dessas eu vou... Eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro que a gente tem caído com... dos anos anteriores, né. Eu acho que a contratação do Wagner Mancini foi um marco na América, que a gente parou de pensar como um time de Série B, e a gente decidiu pensar como um time de Série A. Em vez de procurar treinadores sem estofo na Série A, treinadores que não têm exatamente muita competência, não têm muito lastro, a gente trouxe um treinador de Série A, que foi o Wagner Mancini, e a gente recolheu os frutos disso, melhorando o nosso desempenho drasticamente, conseguindo estar na posição que a gente está hoje, de um pouco de conforto ali com relação à zona de rebaixamento, né. Então, a gente tem que manter esse foco. Então, especular nomes como Humberto Louser, como Felipe Conceição, né, o Tigrão, Henderson Moreira, Ney Franco... Esquece, isso aí não é... Basicamente, não vai resolver. Não são treinadores que... São treinadores de Série A, eles não vão resolver o nosso problema. A gente tem que pensar, igual fizemos com a contração do Wagner Mancini, pensar em treinadores de Série A, ou um passo à frente. E aí, eu explico um pouco mais. Treinadores de Série A, a gente teria... Hoje, eu acho que a única opção válida, já que o Guto Ferreira... O Roger Senna, os dois acabaram empregados já semana passada. Para mim, eu acho que a melhor solução, hoje, um treinador de Série A disponível, sim, que tenha uma qualidade, é o Dorival Júnior. Esse seria uma boa opção. É um treinador que tem bastante experiência, tem bons resultados, tem uma proposta legal de jogo. É caro. Então, não sei até que ponto seria fácil negociar, acho até bem difícil, mas seria um nome a se tentar desses. Treinadores como o Leverkup, o Marcelo Oliveira, ou o Mano Menezes, isso aí, Filipão, esquece. Esses já foram treinadores de Série A. Hoje, não mais. Vale lembrar que o Mano fez um trabalho horrível no Bahia. Ele quase foi rebaixado com o Bahia. Isso após a passagem do Cruzeiro, que também tem vários problemas. Não era um time que era para brigar pelo rebaixamento e entrou naquela espiral com ele, que acabou culminando na queda do time. Então, assim, não é um treinador mais de Série A, a não ser que esteja se reinventando para voltar. Mas eu não risco e colherei agora, porque a gente não tem tempo de recuperar. A gente não pode pegar um Adilson Batista, por assim dizer, dessa vez. A gente não pode dar o luxo de pegar um treinador que vai pegar uma sequência de derrotas, porque aí ele não vai ter tempo de recuperar. Então, não iria com ele. O Filipão, os últimos trabalhos dele também foram péssimos. Temos o Marcelo Oliveira ida em trabalhos horríveis depois, trabalhos horríveis em clubes de Série B, nem em Série A, que ele teve esses trabalhos ruins. Um outro, muito a gente especulou, o Abel também não está mais com a pegada de treinador de Série A, depois do problema que ele teve com o filho. Infelizmente, também não está nessa toada. Isso dificulta muito, porque aí, poxa, mas está difícil esse mercado de treinadores de Série A. Hoje só o Dorival. Talvez o Roger Machado, que eu esqueci de citar. Mas fora isso, não tem um outro. Se especular, talvez, o Zé Ricardo, o treinador, a gente já especulou. Na época não deu certo, quando a gente trouxe o Barbieri. Apesar de ter tido um trabalho ruim no Fortaleza, ele tem bons trabalhos também, como no Inter, em 19, no Vasco. Então, ele é um treinador que para tiro curto até funciona. Então, pode ser interessante também para a gente, o Zé Ricardo em si. Mas o América também, caso não tenha um acordo, não consiga costurar nada nem com o Roger, nem com o Zé Ricardo, nem com o Dorival, eu acho que melhor do que dar um passo atrás e voltar a especular com esses treinadores que estão tentando destaque ainda em times de Série B, dar um passo, então, e pegar um treinador de estofo, um treinador sul-americano que tem experiência. E aí, acho que vale a pena até ver se o Záard conseguia intermediar ali, convencer algum deles, porque há bons nomes desempregados no momento. Tem três, assim, quatro, são melhores, tem um outro, quinto, que teve mais sucesso no México, então, não acho que seja tão interessante assim, que é o Mohamed El Turco, um treinador argentino que fez um bom papel até no Mundial de Clubs, com o time mexicano, agora fugiu do time, mas é um, só que esse é mais caro, ou pelo menos ele recebia bastante dinheiro, acho que no Tigres, no time que ele treinava no México, a grana dele era muito alta em dólar, então, dificultaria, não que os outros sejam fáceis, mas você tem aí, que serão as opções, eu acho, o Heinz e o Esqueloto, que vem de trabalhos na MLS, eles, depois de treinarem na Argentina, fazendo bons trabalhos lá, foram para a MLS, onde não foram nem tão bem, e estão livres no mercado, já tem alguns meses, então, poderiam ser treinadores interessantes, mais o Esqueloto do que o Heinz, porque a carreira do Esqueloto é um pouco melhor, pela trajetória que ele fez no Boca, mas caso o Esqueloto seja mais difícil por questões financeiras, aí acho que tem duas opções também, que para mim, poderiam ser bastante interessantes, que é o Rodolfo Arroa Barrena, que também treinou o Boca Juniors, entre 2014 e 2016, ele estava treinando times nos Emirados, e é um treinador também interessante, não é tão velho, 46 anos, então está querendo se estabelecer no mercado, foi um jogador, que ficou muito tempo, no Villarreal, na época a aura do Villarreal, com o Riquelme e tudo mais, também jogou por muito tempo no Boca, que foi o time que revelou ele, e como treinador, o melhor trabalho dele, eu acho que dá para falar, foi no Boca Juniors, porque depois nos Emirados Árabes é mais difícil de falar, mas eu acho um treinador interessante, e tem experiência, passou por vários clubes, tem experiência europeia como jogador, pode ser interessante, para pegar o time agora, e melhorar no futuro, já começar uma campanha melhor para o ano que vem, já que vamos ter o investimento do clube empresa, e uma outra opção, que é essa mais consolidada, talvez até com mais estofo, é o do Miguel Arano Russo, que também treinava o Boca Juniors, foi até o último clube dele, e pode ser interessante, o Russo ele é, bem mais experiente, então pode ser que, essa não tenha tanto problema, com a questão de adaptação mais rápida, muito embora é sempre complicado, trazer um treinador estrangeiro, que não conhece tanto o elenco, mas aí você tem que confiar, na equipe de preparação permanente, que a gente tem, então eles ajudam a assimilar esse processo, então se a gente pegar um treinador, que for competente, na questão de treinos, na questão de trato com jogadores, isso ajuda, eu acredito pegar esses treinadores experientes, e que tenham certo prestígio, possa ser interessante, não acho que vá acontecer, não acho que a diretoria americana vá, por esse caminho, muito embora eu preferia que eles fossem, a voltar, não sei que consiga um desses nomes, a gente fala de nível Série A, e que a gente sabe, são treinadores de Série A, e consegue entregar resultados em Série A, eu prefiro dar um passo à frente, do que voltar com esse passo atrás, e correr o risco, de ter um novo Adilson Batista, por exemplo, ou um Ricardo Drubis, que de ter esse treinador, que vai acabar desandando, a estrutura que está funcionando, porque, uma assim, conseguiu dar um jeito para esse time, há coisas a melhorar, o time ainda precisa melhorar a finalização, o time precisa fazer mais gols, não acho que é contratando Humberto Louser, contratando Enderson Moreira, Ney Franco, e companhia, que a gente vai conseguir melhorar, nesse aspecto, ok? Mas bem, como ainda não saiu, sim que saiu um vídeo, sobre o novo treinador, a gente tenta comentar um pouquinho aqui também, mas deixa o comentário aqui embaixo, falando qual treinador você gostaria, de ver na América, qual a opção que você, gostaria que assumisse, o comando do time brincando, para essa reta final de campeonato brasileiro, e, lembre-se de deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal, e ativar as notificações, porque, vai ter vídeo, quando sair o nome do nosso treinador, e, domingo, ter o nosso programa, semanal, falando, repercutindo, o jogo de quarta-feira contra o Inter, e, o jogo de amanhã, contra o Bahia, ok? Um abraço a todos, e, palôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho